Salve rapaziada, Razuke aqui com o 10 do Atari, o jogo Lego Os Incríveis. Vamos aqui fazer dessa vez a pega... O que que tá acontecendo aí Merida? Tá tudo bem? A pegação dos blocos dourados de parque da cidade, esse perímetro aqui circulado de vermelho. A gente vai ter aí 17 blocos pra completar, que são os que faltaram depois que a gente já fez tudo. Também vamos ver algumas corridas e praticamente finalizar essa parte da cidade, beleza? Bom, primeiro bloco ele vai tá aqui... Ah, tem uma corrida aqui, vamos fazer com a Merida? Vamos começar com uma corrida, é sempre bom a corrida, viu? Vamos ver, será que dá ou tem que ir com o Flash? Vai! É hora do show! Vamos lá. A gente vai fazer aqui o labirinto, toma muito cuidado pra não se perder, pra não esbarrar em nada, que isso toma tempo. Ai, não deu. Tem que ser com o Flash mesmo. Consegui uma prata aqui. É, precisamos de um personagem mais veloz. Vamos tentar de novo com o Flash. Se eu conseguir sair daqui. Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos pegar o personagem do Bombo Voyage, ou esse aqui do Capanga do Bombo Voyage, que ele é um dos poucos personagens que tem o poder de atirar explosivos, né? Também tem esse aqui que atira o Capanga do Ancora. E tem também o Capanga do Excavador, pra você desbloquear esses personagens. Ah, tem a Série Sorvete aqui também, como é? Série Sander aqui. A Gela Cuca, que também faz. Mas vamos usar o Bombo Voyage e estourar aqui. Aí, esses explosivos conseguem quebrar os blocos prateados que tem pela cidade. Aí, já pegamos aqui o nosso primeiro bloquinho. Se você não tiver nenhum desses personagens, faz aí, dá uma olhada nos vídeos da Onda de Crimes, Ondas de Crimes, que tem aí na playlist, primeiro link da descrição. E aí, você vai desbloqueando esses personagens aí, que tem habilidades únicas, habilidades especiais, habilidades de Fantárdigas. Entendeu? Aí, cadê? Boa. Aí, mais um bloco de ouro, completada a corrida. Vamos dar um continuar aqui, e vamos continuar. Olha, quem diria, hein? Que depois de continuar, a gente ia continuar. Vamos sair daqui, sair. Legal, temos uns blocos pra pegar aqui. Acho que eles estão aqui, eu consigo. Tem algum jeito de subir sem ser voando? Acho que não. Então, beleza. Vamos pegar um personagem voador aqui. No caso, eu tenho o Síndrome, que é o único personagem que voa, que eu tenho, por enquanto. E aí, ficou uma molezinha, né? Tá dizendo que tá mais pra cima, vamos subir mais. Aqui. Ah, dá pra subir por ali, ó. Vou mostrar. Com o Síndrome mesmo, a gente pode usar o Buchecha. Ah, não é não. Antes tinha um... Um esqueminha aqui. Que a gente conseguia subir num elevadorzinho. Será que tá lá embaixo? Sei lá. Enfim. Com o Síndrome é mais fácil, de qualquer maneira. Aqui tem mais um. Vamos precisar de um personagem aqui que... Consiga destruir o... Os blocos dourados. O Linguine não serve, não sei porque eu peguei. Pode ser o Zezé, ou pode ser aqui o Esguicho. Também. E aquele do... Aquele Ciclope maluco lá, o... Olho laser também consegue. Vamos abrir aqui o bloco... O... O... Ojetos dourados e pegar o bloco dourado dentro. O próximo. Aqui tá falando que tem um, mas ele tá dentro da água, talvez. Ah não, a gente tem que pegar aqui, ó. Vamos aqui. Legal. Aqui também tem uma corrida aquática pra gente fazer. Vamos botar um personagem aqui que vai... Rápido na água. Vamos com a Violeta. Eu não posso selecionar a Violeta? Porque eu tô aqui pendurado nesse... Pronto. Vamos selecionar a Violeta aqui. Espero que ela seja veloz o bastante. A gente põe a bolha dela aqui e vamos afundar. Aê! Será que eu consigo? 55 segundos... Pra completar... Essa corrida. Nananã... Nananã... Essa música dá flag no vídeo. Acredita que essa música dá flag no vídeo? É demais, YouTube, viu? Aí eu tenho que ficar falando por cima da música pra não tomar flag. Vamos lá. Concentração, rasucão. Concentração, rasucão. Comenta aí embaixo. Essa... Essa senha. Concentração, rasucão. É um mantra aí pra você mandar boas energias pra mim. E eu consegui zerar o jogo. Com louvor aqui. Mas eu vou conseguir. Vai, 10 segundos sobrando. Vai, 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 vai. Uh! Quase que não dá. Beleza. Mais uma corrida e mais um bloco de ovo aí. Bloco de ovo. Que a gente pegou. Sucesso. Bom, ainda aqui tem outro bloquinho também. A gente vem aqui. Esse cara vai fazer um discurso. Ele tá esperando 20 anos pelo Douradinho. Vamos pegar o Douradinho pra ele. Isso é uma referência ao Velho Mar, né? Bom, ainda faltam... Deixa eu ver aqui. Mais 4 blocos. Certo. Bloco dourado. Tá no cantinho inferior. Vamos botar o Flash aqui pra ir mais rápido. E vamos nele. Vamos nele, Brasil. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vai, 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 vai. Tem uma corrida terrestre aqui. Já vamos nela aqui. Pronto. Vai ser mais rápido assim. 55 segundos pra completar. Mas eu tô com o Flash. Acho que eu vou conseguir. Sai daí, pedestre. Ah, eu gosto muito dessas corridas que tem esses trampolenzinhos. É uma boa divertida. Vamos. Sempre ficando de olho no próximo Checking Point. Pra não perder. E aí? Ó, tipo aqui, ó. Muito fácil de perder, né? Ih, tá lá. Muito bom. Bom, a gente... A gente tem ainda mais um... Não, tem mais de um bloco aqui. Pera aí. 14, 15, 16. Ah, tá certo. Vamos pra esse aqui agora. Que tá aqui no litoralzinho. Dentro da água de novo. Vou pegar a violeta aqui. Pronto. A violeta vai conseguir mergulhar. Quebrar esse... Quebrar essa caixa aqui. E o bloco de ouro tá embaixo. Beleza. E aí, o que temos aqui? Vamos ver. A gente vai ter... 15. Falta um. Vamos lá, vovô. Vamos pegar o Síndrome. Consegue chegar lá voando. Que vai ser bem mais rápido. Lembrando que se você não tem um personagem do Síndrome. Dá uma olhada aí nos vídeos, né? De ondas de crimes. Que é assim que você desbloqueia ele. Aí no seu jogo, tá? Vamos lá. Aqui vai tá o último bloco solto. Tadã! E aí, a gente vai ter... 16 de 17. Pra você pegar o último bloco de ouro. Você vai ter que quebrar esses cavalinhos aqui. Fazer alguma coisa. Que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Acho que são 5 cavalinhos. Não sei. Porque cada lugar, cada área da cidade tem essa missão aqui. Esses desafios a mais, né? No caso aqui, ó. Parque da cidade. Eu não fiz nenhum. Então, provavelmente é esse cavalinho mesmo. Eu vou ter que achar 5 cavalinhos desse e quebrar. Mas eu vou mostrar a localização deles no próximo vídeo. Só pra não ficar muito bagunçado, né? Muita coisa num vídeo só. E quem procura não consegue achar. Bom, aí na descrição tem a playlist pra você ver os outros vídeos. E completar 100% junto comigo. Do jogo Legos Incríveis. Também tem o grupo do Telegram. E o canal do Telegram. Pra você não perder nenhuma novidade dos canais aqui do Desnotare. E o PicPay, se você quiser assinar a partir de 1 real. Você vai receber recompensas da hora. E dá uma olhada nos links da descrição. Valeu, rapaziada!